Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma preparação de pele topzera com vocês Vamos fazer uma preparação de pele completa aí E hoje eu vou testar a marca nova É a primeira vez que eu mostro essa marca aqui no canal pra vocês É uma marca de qualidade profissional, marca nacional Porém com preço muito acessível Hoje vamos usar apenas os produtinhos da Drid Eu acredito que a maioria de vocês já conhece a marca Mas pra quem não conhece, já se prepara que vem babado por aí A marca é muito maravilhosa, os produtos são incríveis E pra quem quiser adquirir qualquer produto dos que eu mostrar no vídeo de hoje Eu vou deixar o site aqui da Glamour Cosmetics Que é a loja que revende os produtos e que envia pra todo o Brasil Gente, sério, vocês vão amar a pele que vamos fazer hoje Então eu peço pra que você já deixe o like aí pra mim Se vocês gostam de vídeos com esse tema Se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora por aqui E deixa no comentário se você já conhecia a marca Se você já testou algum produto deles Qual produto você mais gostou, mais te chamou a atenção E que você também quer testar Bora lá conferir o vídeo de hoje Bom, bora começar então Eu já dei um zoom pra gente ficar bem pertinho Pra vocês verem bem real, bem de perto mesmo O resultado dessa pele Já tô com a pele limpinha, já hidratei E a gente vai começar pela base A base da Drid, ela vem nessa caixinha aqui, ó Toda maravilhosa Ela é uma base com ácido hialurônico na fórmula Então ela além de deixar sua pele bonita Ela vai tá tratando da sua pele, né Deixando ela bem tratadinha Ela é uma base vegana E é uma base livre de óleo A proposta dessa base, gente É que ela é uma base de alta cobertura Porém eu já adianto pra vocês Que ela não é uma base que fica pesada Você nem sente que tá com base Ela é muito confortável Ela deixa um vício lindo na pele Ela é bem sequinha, bem mate, tá? Mas ela não fica aquele mate seco, esturricado Ela deixa a pele com vício lindo Mesmo depois de selar Não é uma base que tem necessidade de selar Mas eu particularmente selo Todas as minhas preparações de pele Porque eu acho que isso aumenta A durabilidade da maquiagem E é uma base que rende fácil de espalhar Cobre tudo Se você tem aí manchinhas, olheiras Você nem vai precisar de corretivo, ó É uma base de pump A cor que deu super certo pra mim Foi a cor 4 Vou pegar um pouquinho aqui, ó Vou espalhar só desse lado Que eu vou aplicar só desse lado primeiro Pra vocês verem a diferença de um lado pro outro, né? Vou dando batidinhas E vocês já conseguem aí começar a ver a potência dessa base Ó, ela rende bastante Espalha bem Vou terminar de espalhar aqui desse lado Olha isso, gente Terminei a aplicação Diminui um pouquinho a luz Pra ficar mais visível aí pra vocês Olha a diferença de um lado pro outro Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Olha essa cobertura, gente Cobre tudo Cobre as minhas manchinhas A minha olheira Deixou a pele super maravilhosa E olha o vício que ela deixa na pele, gente Ó, a cor deu certinho pra tonalidade Que eu uso do meu corpo, ó Ficou bem legal E essa base é maravilhosa demais, gente Demais mesmo Eu tô apaixonada Foi uma das melhores bases aí Que eu andei testando aí Nacional Com uma qualidade profissional Nos últimos tempos Eu realmente tô impressionadíssima Vou aplicar aqui do outro lado Pra gente dar sequência aí Na nossa preparação de pele Ó, terminei aqui a aplicação da base, gente Olha só que pele, ó Bem sequinha Não transfere Realmente é uma base, assim, sensacional Eu super indico pra quem tem pele de mista oleosa Pra essa época agora de mais calor É uma base que vai durar bastante aí na sua pele, tá? Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo somente dela Resenha com todos os detalhes Todos os testes que a gente costuma fazer E agora eu vou selar a minha pele Vou usar o pó da Drid também Que é um pó super fininho Textura bem aveludada Ele não acrescenta cor, tá? A cor que eu escolhi é a cor areia Mas ele não acrescenta cor Bem, bem leve mesmo Bem fininho Não vai pesar sua pele Não vai craquelar Ele vai realmente ajudar a fixar mais a sua maquiagem A deixar ela bem seladinha E isso aumenta aí a durabilidade, né? Ó, vou pegar aqui com a minha esponja Como eu disse, é uma base que não tem necessidade, né? De selar Mas eu vou selar porque eu sempre selo Todas as minhas preparações de pele Eu acho que isso faz muita diferença As pessoas têm muito medo do pó Mas o pó, pra mim, na minha opinião É nosso amiguinho Ele que vai ajudar aí A manter a nossa maquiagem intacta Por mais e mais tempo Então eu não tenho dó na hora de aplicar o pó Eu sempre faço sujeira aqui na minha roupa normal E eu gosto de deixar o pó agindo de 2 a 3 minutinhos Pra pele absorver bem E aí a gente volta tirando o excesso E esfumando bem a pele Bom, já deixei esses 2 minutinhos Agora eu venho com o biceo de pó Vou tirando o excesso Esfumando bem Deixando a pele bem polidinha E ó, mesmo depois de selar Vocês conseguem ver que a pele ainda fica Com aquele biceo bonito que a base tem Realmente é um pó muito, muito fininho Amei esse pó Recomendo muito aí pra vocês Tanto pra uso profissional Quanto pra uso aí Pessoal, né Na sua auto make Ó Pra quem tem linha de expressão E busca aí um pó bem fininho Pra não marcar a pele Olha só a nossa pele, gente Agora eu vou pegar mais um produto Babadeiro da Drid Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Essa aqui, gente É o trio de contorno Blush e iluminador É uma paletinha super compacta Muito prática Que se chama aqui, ó Tô de cara Tenho duas versões aqui Eu tenho a versão 1 e a 2 Eu vou usar a versão 2 Pra fazer o contorno Vou usar esse contorno aqui Que é um pouquinho mais escurinho E eu acho paleta assim, gente Muito, muito bacana de se ter Porque é uma paleta que vai te facilitar muito aí No seu dia a dia Na sua vida Porque você pode levar na bolsa Pode levar em viagem Que não vai ocupar muito espaço, né Que aí você já vai ter 3 produtos Em uma única aqui embalagem E a qualidade é muito boa É um produto assim Com uma qualidade incrível Ó Bem pigmentado Esfuma bem Não mancha E eu amo tons de contorno assim Que são É... Digamos assim Meio termo, sabe Nem quente E nem frio No meu tom de pele Eu acho que fica mais bonito assim Eu não sou muito fã De contorno mais frio E olha só Que lindo, gente Não fica nada manchado Esfuma super fácil Contorno feito O blush eu não vou usar o da paleta Porque eu quero muito mostrar Esse blush aqui pra vocês Vocês sabem que eu sou apaixonada Eu amo blush Que tem cintilância E a Drid, gente Tem um blush Que é muito perfeito Infelizmente a câmera Não faz jus A beleza dele Que é o blush Filó Olha o tamanho do blush Eu achei ele muito grande E eu vou tentar aproximar Pra mostrar pra vocês, gente Mas ele é um blush Que tem uma tonalidade perfeita E ele tem um glow Acho que vocês vão conseguir ver O glow dele, né Ele tem um fundinho De glow dourado Gente, vocês vão ver Eu tô com a pele bem seladinha Bem mate Nada de iluminador ainda E olha só O próprio blush, gente Olha o glow Que ele já traz pra pele Ele é muito perfeito Ele é pigmentado Ele tem uma tonalidade lindíssima E esse glow Que ele deixa na pele Olha isso, gente É surreal de lindo Se você não quiser Não tem nem necessidade De aplicar iluminador Porque ele é realmente Incrível Esse glow Que ele deixa na pele Ó Eu acho que eu dei uma Exageradinha, né Ficou meio chinelada Então eu volto com o pincel de pó Só pra tirar o excesso mesmo E agora com o blush aplicado O que eu vou fazer? Eu vou pegar a paletinha Tô de cara na versão 1 Porque eu quero usar o iluminador dela Que é um iluminador com uma tonalidade Um pouco mais clarinha Então no meu tom de pele Eu consigo dar aquele estourinho Quando o iluminador é assim Mais clarinho Vou pegar um pincel aqui E olhem isso Olha a potência desse iluminador Gente, quando eu falo Que tem uma paleta dessa É uma mão na roda Sério Perfeita Porque você consegue aí Tanto uma maquiagem aí Pro dia Quanto pra noite Depende da quantidade aí De produto que você vai aplicar Você vai dosar Eu quero o iluminador bem estouradinho Por isso que eu tô caprichando Nem tinha necessidade de iluminador, né Porque vocês viram o glow Que o blush já deixa Mas por aqui A gente ama uma pele glow Se você não curtir tanto É só você colocar menos, tá? É só dosar, gente Tudo é adaptação Coloca um pouquinho aqui também No topo do nariz E a nossa pele já está finalizadíssima Porém falta um toque especial aí Um toque que não pode faltar Que é a bruma E a Adrige tem uma bruma Que se chama Makeup Fixer Que é uma bruma que além de aumentar A durabilidade dessa maquiagem Ajudar a fixar mais a sua maquiagem Ela também hidrata a pele Então ela vai devolver aquele vício natural pra pele Vai deixar a pele com o aspecto menos pesado Sabe? Da maquiagem Ela é perfeita A gente tem um cheiro super gostoso O pump dela é bem suave assim, sabe? Não joga aquele jato Ó Capricho bem Deixo a pele absorver por completo E aí eu já vou corrigir as sobrancelhas Colocar um cíliozinho Um balmezinho E já volto pra gente finalizar o vídeo E comentar sobre os produtos Bom, lindonas Pele finalizada Coloquei um batonzinho Os cílios postiços Como eu disse pra vocês E olha o resultado final dessa pele Gente Que pele perfeita Eu tô simplesmente Apaixonadíssima Super indico pra vocês Esses produtos Tanto pra uso profissional E na sua auto make Quanto pra maquiar outras pessoas Realmente a qualidade é incrível Tem um preço muito bacana Como eu disse no início do vídeo Vou deixar o link aqui pra vocês No box de descrição Pra vocês acessarem E eu quero saber de vocês Quero que vocês me contem Qual foi o produtinho favorito desses Que eu mostrei hoje aqui pra vocês Eu acho sinceramente Que o meu foi o blush Eu tô apaixonada Gente, a base sem palavras Se eu colocasse a base aqui Iia ficar muito clichê Mas o blush Eu tô apaixonadíssima Gente, sério Amei demais Amei todos os produtos Espero que vocês tenham gostado Das dicas, do tutorial E de conhecer esses produtinhos Deixa um like se vocês ainda não deixaram Se inscreva aqui no canal Grande beijo Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos